Mãe! 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 Apenas a vermelha, mas não é só. Mas não tem como se virar, mas não tem como se virar. Apenas a vermelha, a vermelha. Apenas a vermelha. Apenas a vermelha. Apenas a vermelha. Apenas a vermelha. Então, vamos lá para a vermelha. Simbola, simbola, simbola. Com a chifa? Simbola, simbola, migrants. Apenas a vermelha. Apenas a vermelha. Apenas, queiga. Apenas a vermelha, como se faz. Kr江PE nos pruguem, viandoleين. Se inscreva no canal. 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 E aí